O Marcos Guimarães vai atualizar esse caso pra gente. Marcos, muito bom dia. Eu, Lóris, bom dia pra você, bom dia pra todos que nos acompanham aqui pelo Balanço Geral. O João Lucas, ele passou por um procedimento cirúrgico hoje pela manhã, foi bem rapidinho, e aí ele já voltou pro quarto, ele ainda continua na UTI, o estado ainda é grave, mas ele tem evoluído. Aqui ao lado, a Beatriz, a mãe, que vai conversar com a gente novamente. Beatriz, boa tarde pra você. Tá evoluindo, né? Boa tarde a todos. Tá sim, graças a Deus, tá evoluindo, né? Ele foi pro centro cirúrgico hoje, sete horas da manhã, foi uma hora de cirurgia, pra mim nem foi uma hora, porque foi tão rápido, né? Aí eu fui lá na caminha, olhei ele, tá, assim, sobre os treinos dele, é batimento cardíaco, pressão, não abaixou nada, a saturação não abaixou nada, graças a Deus correu tudo bem. Tá estável, né? Ele tá estável, continua grave, mas graças a Deus ele tá estável. Ô, Lóris, pra quem não acompanhou o caso desde o início, o João Lucas, de apenas dois anos, ele morava com a mãe, né? Mora com a mãe em Rio Verde, e aí na semana passada, sofreu um acidente doméstico, ele acabou encostando em uma panela, panela com água quente, acabou virando sobre o corpo dele, ele teve 80% do corpo queimado, a própria mãe foi quem o socorreu, e ela tava me contando aqui pouco antes da entrevista, porque no momento que ele foi socorrido, ela praticamente não reconhecia o filho dela pelo estado em que ele estava, né? Por conta das queimaduras. Mas agora você tava me falando que você já consegue ver a melhora no corpo dele? Já, já consigo. Quando o meu filho queimou, né, porque a gente demorou vir pra Goiânia, foi chegar aqui uma hora da manhã, ele já não conseguiu abrir os olhos mais, né? Tava bem inchado, assim, eu já não tava reconhecendo o meu filho. Eu olhava, né, falava assim, nossa, nem tá parecendo que é meu filho, né, porque tava muito, assim, inchado mesmo. E hoje eu olho nele, assim, eu vejo que ele tá voltando. Desenchou bastante o couro, aquele couro preto, né, queimado. Rancou, né, ele já tá... tem lugar do corpinho dele que já tá cicatrizando, já, graças a Deus. Então eu vejo, assim, uma melhora enorme, assim, no meu filho. Ontem a gente falou aqui também sobre a questão, né, que você e seu marido são desempregados, vieram de Rio Verde pra cá, né, sem conhecer ninguém, não tinham onde ficar. E a gente, inclusive, passou o pix de vocês aqui, passou o contato. As pessoas entraram em contato, você tem novidade pra contar pra gente sobre isso? Entraram, algumas pessoas entraram sim, né, falando que sentia muito por aquilo ali, que ia ajudar, mas que não era muito, era de coração. Assim, eu quero agradecer a todos, né, que estão ajudando, que queiram ajudar. Conseguiu um local pra ficar, né, uma casa aqui próxima. É, consegui. Já entraram três pessoas em contato comigo, querendo dar a casa pra gente ficar até o tratamento do meu filho. Aí eu peguei a casa que é mais próximo daqui. Pra quem quiser continuar ajudando, né, porque vocês vão ficar aqui por mais tempo, né, até o fim do tratamento dele. Qual que é o pix? Como que as pessoas fazem pra poder ajudar? É, o meu, é, tem um pix, né, o meu pix é o meu número de celular. Tanto se quiser fazer o pix, quiser entrar em contato, ligação, WhatsApp, é o mesmo número. É 64-981-63-6138. Repete, por favor. 64-981-63-6138. Tá certo. Muito obrigado pela entrevista. Ô, Loares, a gente continua acompanhando o caso, né, a gente tava conversando aqui. Eu até relatei a ela que eu espero que a gente volte daqui alguns dias, algumas semanas, pra mostrar a saída do João Lucas aqui do hospital totalmente recuperado. Pretendo entrevistá-la aqui, mostrando essa saída, ele totalmente recuperado, viu, Loares? Amém. Vai dar tudo certo. Obrigado, Marcos Guimarães, trazendo essa informação pra você no Balanço Geral.